Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizado nesse vídeo, eu separei alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, eu quero falar da Black Friday. Hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro, hoje finalmente chegou a famosa Black Friday. E como já tinha comentado no canal, é muito possível que hoje à noite na loja vários itens vão ter desconto. Porque tipo assim, já foi encontrado dentro dos arquivos, arquivos de textos relacionados com a Black Friday e no Fortnite, tá? Então fique ligado na loja hoje à noite, com certeza vai ter alguma novidade por lá. Só que a gente não sabe ao certo quais tipos de itens vão ter desconto. Se vão ser todos os itens ou somente o conjunto de itens. Então vai saber se hoje à noite, alguma skin lendária que custa 2.000 V-Bucks vai custar, sei lá, 1.700. Ou vai ter desconto somente no conjunto de itens, assim como já teve anteriormente no jogo. Onde eles vendem tudo junto, uma picareta, mais a Delta, mais mochila, por um preço mais barato do que comprar os itens separadamente, tá ligado? Eu acho que vão ser vendidos somente conjuntos de itens com desconto. Mas é claro, né, só hoje à noite mesmo pra saber se é a resposta definitiva. Só que tipo assim, já foi encontrado dentro dos arquivos 4 conjuntos de itens que possivelmente vão aparecer hoje à noite na loja. Olhem só, um dos conjuntos é da skin da Valkyra. A skin, mais a sua Delta, 2 itens lendários. Então se você gosta do conjunto, já prepare seus V-Bucks. E lembrando sempre, que se você já tem um item no conjunto, os outros itens vão ser mais baratos. Então, sei lá, se você tem a skin da Valkyra na conta, ou a sua Delta, você vai poder comprar hoje à noite, né, se eles aparecerem de fato na loja. O outro item no conjunto que você não tem, por um preço mais barato, uma parada muito interessante, com certeza. Outro conjunto de itens lendários encontrado é da skin do Vertex. Tem a skin, mais mochila, picaretas, a Delta, possivelmente vai aparecer na loja nos próximos dias também. E outros dois conjuntos são da raridade épica. Olhem só, um deles é da skin da Lhama, onde tem a skin, a mochila e a picareta. E outro conjunto épico é basicamente a mesma coisa, com a mesma skin da Lhama, só a picareta e mochila. Porém, esse aqui também tem aquela outra versão da Bombardier Slane, que já tinha sido vazada. Ela vai fazer parte desse conjunto também, ok? Então fique ligado na loja, hoje com certeza terão muitas novidades. E lembrando que se você quiser comprar um novo item me apoiando, eu vou ficar muito feliz de verdade. Além de você estar dando uma força gigantesca para o canal, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil e-bucks, que já vai ter resultado já no início do mês que vem. E lembrando ainda mais detalhes do sorteio aqui na descrição do vídeo, beleza? E rapaziada, agora trocando um pouco de assunto, eu quero falar sobre uma trollagem de um desafio lançado ontem. Tipo assim, ontem foi quinta-feira e lançou de manhã os desafios da semana 7. E um dos desafios é para você completar duas provas de tempo de natação, tá ligado? E tem uma das provas que você passa naquela cachoeira bem grande que fica perto do Lago da Preguiça. E olhem só esse vídeo postado no Reddit pelo usuário chamado Aston Bryska. Ele mostra nesse vídeo uma trollagem que ele caiu na partida dele, que ele pulou na cachoeira e lá embaixo tinha uma escada, ou seja, ele acabou morrendo por conta da queda, enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, ele caiu naquela trollagem da cachoeira, naquela trollagem famosa que eu já comentei sobre ela aqui no canal, que o pessoal coloca um chão lá embaixo da cachoeira, que quando o pessoal pula sempre acaba morrendo por queda. E agora com essa missão, né, da prova de natação que passa na cachoeira, o pessoal tá fazendo demais essa trollagem e muita gente tá morrendo por conta disso. Então se você não fez esse desafio, fique ligado, porque você pode ser vítima dessa trollagem também. E se você já fez a missão, você quer trollar alguém, né, coloque aí um chão lá embaixo da cachoeira da sua partida, possivelmente você vai acabar matando alguém por queda, tá ligado? Enfim, uma parada bem engraçada que eu queria mostrar aqui no vídeo a vocês. E, mano, outro assunto que eu tinha que comentar aqui no canal também é sobre a tarefa aí da Rainha Outonal, onde todo mundo da comunidade vai conseguir um envelopamento gratuito. Essa tarefa começou ontem ao meio-dia e vai terminar no domingo às 10 horas da noite no horário de Brasília. E agora é exatamente 3 horas da tarde e o pessoal, né, em um pouco mais de um dia conseguiu mais ou menos um quarto aí da pontuação-alvo para conseguir o item gratuito. Então se continuar desse jeito até domingo, não vai dar pra conseguir o item de graça, mas eu acho que no sábado e no domingo, né, que são dias que o pessoal joga bastante, no final de semana, essa barrinha vai ter uma grande evolução. Mas se você gostou do envelopamento e você quer ajudar a comunidade, use bastante a bazuca de bandagem, porque esse item com certeza ajuda demais aí no progresso aqui dessa barrinha, beleza? Enfim, né, amanhã e no domingo, é claro, eu vou trazer a evolução dessa barrinha aqui no canal para vocês também, para vocês ficarem ligados aí no progresso da comunidade em relação ao envelopamento gratuito. E, manos, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo também é sobre esse post publicado no Reddit pelo usuário EarningPlayGames. Ele mostra nessa imagem 4 sprays que podem fazer uma junção e formar uma, sei lá, um easter egg, alguma coisa interessante. Tipo assim, recentemente, eles deram, né, aquele spray de guarda-chuva para todo mundo que participou do campeonato de pesca. E esse spray foi, digamos que a terceira peça desse mini quebra-cabeça, né? Como dá pra ver, todos os sprays tem no canto uma parte de uma fenda e no meio ali, né, claramente, vai formar uma fenda temporal. Então tem ainda outro spray para ser lançado e ele vai formar, né, vai ser a última peça desse mini quebra-cabeça. Então você acha que nesse quebra-cabeça tem algum easter egg, alguma mensagem iluminar, alguma coisa do tipo? Sinceramente, a minha opinião é que eu acho que não, tá? Porque não me parece que tem alguma coisa ali, tipo, num canto tem guarda-chuva, no outro tem um meteoro e no outro uma batida de banana. Pra mim, pelo menos, não faz o menor sentido, né, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito desse quebra-cabeça de sprays. E, rapaziada, outra imagem que eu achei muito interessante é essa pirâmide do poder da organização Alter. Essa pirâmide foi feita por um usuário do Reddit e eu achei bem interessante mostrar pra vocês, porque mostra, digamos que o poder, né, aí dos vilões da história do jogo nesse capítulo 2. Todo mundo sabe que nessa história desse capítulo tem duas organizações, a organização Ego e Alter, Uma é do bem e outra é do mal e a Alter é a organização maligna. E, tipo assim, todo mundo achava que o vilão, né, principal era o fusão, mas, pelo jeito, tem um chefe acima dele, como dá pra ver nessa pirâmide. Olhem só, na parte de baixo, onde tem os soldados, né, no caso, os que tem menos poder aí dos vilões, tem aí o lodoso e aquela outra skin que vai ser lançada muito em breve. Acima deles tem os soldados de elite, onde tem uma skin do paz de batalha e aquele skin, né, do monstro slurp. Acima desses, ele colocou os generais, que são, digamos, os que tem o poder intermediário dos vilões e ele representou os generais como quatro skins do paz de batalha, a toxina, o bola branca, a chique e aquele pescador, né, todo estiloso. Acima dos generais, ele colocou dois personagens que são, digamos, que os de mais confiança do chefão principal, tá ligado? Digamos que o braço direito e o braço esquerdo dele. Ele colocou a skin da Sorana, que é a skin secreta dessa temporada, e a skin do fusão, né, que é da categoria 100 desse passe de batalha. E o chefão vilão, né, como todo mundo sabe, é a skin do agente do caos, como deu pra ver na tela de carregamento da semana 8, que mostra ele olhando para várias câmeras espalhadas pelo mapa. Ou seja, eu achei essa imagem bem bacana, que mostra, digamos, que a hierarquia dos vilões aqui da história do jogo dessa temporada, no caso, da organização Alter. Então, né, uma parada que, digamos, que agrega aí nas teorias da história do jogo nessa temporada. E se você acha, né, que tem outro personagem que merece estar nessa lista aqui, né, nessa pirâmide aqui, né, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso também, ok? E hoje, mano, caso você não percebeu, finalmente voltou o modo Cifrão, que é o modo que o pessoal gosta muito. É um modo por tempo limitado, e dessa vez veio na playlist de duplas. Só que na descrição do modo fala o seguinte, todos os itens de cura foram removidos nesse modo. O único jeito de ganhar vida ou escudo é eliminando os adversários. Só que não é bem assim não, tá? Nesse modo você pode encontrar escudo pelo jeito naquelas caixas de munição maiores, tá ligado? Aquelas caixas grandes ainda assim estão dando itens de cura, né, escudo ou de vida. Então, não é uma maneira de você conseguir vida nesse modo também. Mas é claro, é um bug e acho que em breve ele vai ser corrigido. E a galera tá comentando que nesse modo você ainda pode encontrar cocos que te dão vida e cogumelos que te dão escudo. Então, acho que a Epic Games vacilou em ter voltado esse modo, sem corrigir pelo menos essas paradas que dão vida ou escudo nesse modo. Afinal, a descrição fala um negócio inverso, tá ligado? Mas mesmo assim é um modo bem bacana que finalmente voltou agora nesse capítulo 2. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é sobre um bug da entrega de suprimento. Pelo jeito o drop aéreo tá bugando em certos locais no mapa, como por exemplo naquelas plantações da fazenda frenética. Tipo, quando você abre o drop, os itens dele ficam bugados embaixo da terra, tá ligado? Você não consegue pegar eles. Enfim, olhem só esse vídeo aí como exemplo. Sinceramente, eu achei esse bug muito chato, porque diversas vezes no modo solo, principalmente, você tá querendo pegar um escudo, algum item bom, né? E você encontra um drop. Quando você abre ele, os itens bugam e ficam embaixo da terra. Você não consegue pegar uma parada que prejudica bastante aí nessa gameplay da partida. Mas é claro, esse bug não acontece sempre, somente algumas vezes. Mesmo assim, eu espero que em breve ele seja corrigido, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da teoria da pirâmide, da hierarquia de poder, da organização alter. Se você concorda com as skins mais poderosas de vilões ou não. E é claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, porque não custa nada e me ajuda demais. E mande pro amigo seu, né? Que adora ficar sabendo das novidades e notícias. E pra ele ficar ligado na loja hoje à noite, com certeza terão promoções da Black Friday, né? Então é pra ele ficar ligado aí na loja às 9 horas da noite no horário de Brasília. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!